Música Tô um gaúcho largado Foi criado na groca Eu tô muito concordado Vai se me falar e gritar Cantando eu dou a reposta O facão eu vou puxando E vou fazendo o meu pó O facão eu vou puxando E vou fazendo o meu pó Música Quando chegou um pandão Comeu trinta na cintura Meu braço direito eu mando Que a luz da criatura Chapéu tapeado na teta Tem barba e caixa no queijo E a prenda que me faz velho Se não for bonita eu dei E a prenda que me faz velho Se não for bonita eu dei O baile sigo dançando Come coisa da índia O gaiteiro vai tocando Com a bandeira marcada Mas quando eu menos espero Com a daga que me eriza Largo a prender e tranco o pé Que chega a saltar pra ir Largo a prender e tranco o pé Que chega a saltar pra ir Eu fico no árvore Brigando fico cansado Canto branco no pescoço De sangue fica encarnado Acaba com a festão E fico por valentão E levo comigo a prenda Do lado do meu coração E levo comigo a prenda Do lado do meu coração Do lado do meu coração Do lado do meu coração Coat com a retracta Do lado do meu coração Amém.